Notícias do sul de Minas. Duas agências bancárias foram alvos de criminosos na madrugada de ontem no centro da cidade de Camanducaia, no sul do estado. Segundo a polícia militar, os suspeitos encapuzados invadiram a agência da Caixa Econômica Federal e explodiram os caixas. Já a agência do Santander foi alvejada. O caso aconteceu por volta de uma e meia da madrugada. Moradores foram surpreendidos com vários tiros disparados pelos bandidos. Segundo a polícia militar, não houve troca de tiros, ninguém ficou ferido e também não houve reféns. Não há informação da quantia levada pelo grupo. Os policiais de Camanducaia avisaram as equipes da Polícia Militar de Pouso Alegre, Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cercos, bloqueios estão sendo realizados em cidades da região. Informações dão conta de que os criminosos estavam em um Jeep Compass de cor branca, numa Outlander de cor cinza e numa van. Quem tiver qualquer informação pode acionar a polícia pelo número 190 ou então pelo 181.